Muito bem, então agora a gente já toma magro, já descansamos, já dá tempo da gente, já estamos na hora de começar a resolver o problema de verdade mesmo, porque até agora foi só em Bromation, a gente ficou ajeitando o nome dos produtos, a gente percebeu que os produtos repetiam de nome, mesmo tendo IDs diferentes, então a gente tinha que calcular a intensidade de vendas como sendo a soma da intensidade total de vendas, e não só a intensidade de um lugar X, de um ID qualquer, mas sim focar no nome do produto e aí somar todas as intensidades, tiramos os nomes de produtos que não tinham nada a ver, tiramos as repetições e agora a gente tem uma tabelinha pronta com X e Y, com as intensidades consolidadas de X e de Y e temos, deixa eu dar um CTRL setinha para baixo para a gente ver, temos 2.401 linhas, então temos 2.400, 2.401 menos 1, porque um deles é o header, então vai do 2 até o 2, para a gente saber quantas tem aqui rapidinho, é só ver que vai desde o 2 até o 2.401, então fica 2.000, é um a menos, certo? Então tem 2.400 produtos diferentes aqui com suas intensidades, agora a gente pode finalmente voltar na enunciada e fazer o que pede, vamos lá, para a gente saber o que tem que fazer afinal. Assim, pergunta-se, de todos os produtos que tiveram uma intensidade média maior do que 100, quais venderam mais que o dobro numa condição em relação à outra? Muito bem, agora a gente tem as intensidades, a primeira coisa que a gente tinha que fazer é descobrir se a intensidade média é maior do que 100, só que em vez de fazer um programinha que, onde esse 100 está hard-coded, quer dizer, onde a gente coloca um programinha que só funciona para 100, eu vou colocar uma variável arbitrária qualquer, porque sabe como é que é chefe, né? Depois que você fizer tudo com 100, ele vai lá e fala, ah, e se fosse 200? Aí você vai fazer tudo de novo? Não, né? Você vai fazer um programa genérico que seja capaz de dar essa resposta em função de um parâmetro, que é essa nota de corte, nota de corte não, que isso é coisa de vestibular, essa intensidade de corte aí que a gente definiu, que nesse exemplo em particular é 100, mas podia ser qualquer outra coisa, né? Então vamos fazer o seguinte, primeira coisa aqui, eu vou colocar se é acima do cutoff, cutoff é da linha de corte, vou escrever aqui above cutoff, e aí nós vamos responder 0 ou 1, sim ou não, dependendo se passou ou não do critério. E qual que é o critério? Bom, se a média desse com esse foi maior do que 100, passou, então eu vou colocar se, sei lá, abre parênteses, este mais este, dividido por 2, maior do que 100, então, como é que faz o então? É com vírgula, né? Essa é a sintaxe do, o Excel em português é um pouco diferente, o Excel em português, primeiro que não é if, é se, segundo que em vez de vírgula, ele põe em ponto e vírgula, mas isso são detalhezinhos da sintaxe, o modo geral de como funciona é sempre assim, como eu estou trabalhando com isso, eu vou obedecer a sintaxe dele que ele está falando aqui como é que tem que ser, então, vírgula, tá, você vê que a setinha até passou aqui para o, então, o que que eu faço? Se passar nesse teste, quer dizer, a média maior do que 100, então, o que que eu vou falar? Vou falar que sim, 1, vou chamar de 1, e se não passar, 0, maravilha, então, nesse caso é 1, porque isso, até vou fazer aqui do lado, a média, min, é min ou average? Não lembro, é average, você vê que eu escrevi av, ele já completou com average, porque ele pensou, acho que ele quer saber do average, quando eu escrevi min, ele já não sabia o que que era, quando eu pus m, ele achou que era max, de máximo, quando eu pus e de min, ele já falou, ó, sei lá, não conheço essa função, porque em inglês pode ser o average ou pode ser o min, em português, média, média, mas então, voltando, average, average, de que? Desses dois aqui, só para eu ver, tá, o average desses dois aqui dá 1.729 ponto, qualquer coisa, que certamente é acima de 100, então, tá certo mesmo, esse cara ter dado 1, deu certo, só que foi só um teste, vou apagar, é sempre bom a gente fazer testes para ver se está tudo sob controle, aliás, vamos, já que eu falei isso, vamos botar 50 aqui e 2 aqui, bom, esse tem que dar 0, viu que deu 0, porque 50 mais 2, 52, dividido por 2, sei lá quanto dá, e dá 0, faz sentido isso? Mas deixa eu voltar nos valores originais, foi só um teste para ter certeza que essa funçãozinha estava funcionando, é sempre bom fazer esses testes, à medida que você vai escrever no programa, no meio do caminho, não esperar chegar até o fim para testar, só porque senão, se você acumular muitos erros, você não vai saber onde que está o erro, ou se tem mais de um erro que está fazendo a coisa não funcionar, nesse caso, à medida que eu estou fazendo, eu já estou fazendo pequenos testes, só para garantir que a coisa está dando certo, bom, enfim, se a média é maior do que 100, mas eu acabei de falar que eu não ia escrever 100 direto, que é para não ficar preso no número, e amanhã meu chefe falar que ele quer ver o 200, que ele quer ver o 500, eu tenho que fazer tudo de novo, então em vez de fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir uma variável aqui do lado, cutoff, cutoff, que é valor de corte, e vou escrever 100 aqui, e aí, deixa eu botar negrito, 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 e aí eu vou falar aqui, em vez de eu perguntar se a média é maior que 100, eu vou perguntar se a média é maior do que o valor que está aqui, aí depois, mais tarde, se o cara quiser mudar para 500, para 50, para sei lá o quê, o programa inteirinho vai funcionar igualzinho que estava funcionando antes, e não precisa fazer nada, ele só vai atualizar de acordo com o parâmetro, então eu vou deixar em função de um parâmetro, vai ficar parametrizado em função dessa variável i1 aqui, esse daqui só está escrito cutoff, a variável está aqui mesmo, o valor que vai ser usado, então se eu vier aqui, em vez de 100, eu tirar o 100 e escrever i1, ele vai usar esse valor aqui, 500 no caso, eu vou botar, sei lá, 1 milhão, está vendo que passou para zero? porque agora ele perguntou, isso mais isso dividido por 2, é maior do que 100 mil? não foi o melhor, foi 100 mil, que é o valor que está aqui, a resposta é não, mas se eu vier aqui e mudar de 100 mil para 5, para 4, 5, 5, passou a ser 1, está vendo? porque isso mais isso dividido por 2, sim, é maior do que, e assim fica um jeito prático, porque você não precisa ficar digitando, já fica pronto e parametrizado em função desse valor aqui, que daí depois o seu chefe pode ficar explorando quantos valores diferentes de corte ele quiser, mas enfim, vamos deixar 100 aqui, que foi o valor do enunciado, foi 100 o valor do enunciado, então vamos deixar 100 aqui, e agora eu vou copiar aqui embaixo, só tem um problema, olha só o que aconteceu, quando eu copiei aqui embaixo, ele também foi levando para baixo o valor do cutoff, está vendo? porque o Excel tem essa característica, quando você faz um programinha, uma instrução, em função das variáveis aqui, como por exemplo essa, se você põe para baixo, ele aumenta 1 também, você vê que antes era B, eu queria IF B2 mais C2 dividido por 2, maior ou igual do que I1, esse é o IF, quando eu copiei e colei a instrução para baixo, virou B3 mais C3 dividido por 2, maior do que I2, está vendo? ele deu um shift para baixo nesse, deu um shift para baixo nesse também, quando eu fui aqui embaixo, ele pôs B5 mais C5 dividido por 2, maior do que I4, ele deu um shift em tudo, ele vai caminhando isso tudo como um bloco, aqui nesse caso está beleza, é isso que eu quero mesmo, eu quero que vá descendo e vá aplicando a instrução linha por linha, mas no caso do I4, no caso do cutoff, no caso do cutoff eu quero que fique sempre o mesmo, eu quero que fique sempre I1, eu não quero que ele fique mudando quando eu ponho para baixo, então tem um jeito no Excel de você falar que você quer aquela variável vir de uma variável global, você quer que ela valha com a mesma, você quer que ele sempre vá atrás da variável no lugar certo e não fique tentando atualizar ela, um jeito que ela tenha um valor válido globalmente, o jeito de fazer isso no Excel é colocar um cifrão, se você botar um cifrãozinho na frente do I e um cifrãozinho na frente do 1, você está dizendo para ele, não mexe, eu vou copiar e colar para baixo a instrução, você pode atualizar o B2, B3, B4, C2, C3, C4, mas o I1, o I é para ficar fixo, por isso que tem esse cifrão, e o 1 é para ficar fixo também, você pode segurar só a coluna e não segurar a linha, você pode segurar só a linha e não segurar a coluna, quando você põe os dois você está dizendo que é para ficar exatamente onde está, deixa eu mostrar, deixa eu primeiro apagar isso aqui, deixa eu fazer isso, não, vou apagar só até aqui para deixar isso aqui de exemplo para comparar depois, eu vou copiar e colar aqui, olha só, está vendo que aqui ele comparou, ele fez esse mais esse dividido por 2, e perguntou se é maior do que este daqui, que é a variável I1, quando eu vim para esse de baixo, ele mudou aqui, está vendo, ele passou para B3 e C3, só que comparou ainda com I1, está vendo, ele não mudou, ele não deu aquele shift para baixo, ele continuou preso no I1 como era para ser mesmo, quando eu fizer aqui, sei lá, nesse aqui, ele atualizou o B5 e o C5, ele foi acompanhando, ele foi descendo em linha por linha aqui, menos nessa parte que eu disse que não era para mexer, ele continuou parado no I1, então isso é uma coisa boa, só para comparação, esse aqui foi aquele que eu não tinha mexido, está vendo, que eu não tinha fixado, esse ele mudou, então se eu colocar aqui um cifrão na frente do I1, cifrão na frente do 5, eu estou dizendo que não é para mudar, que é para ficar aqui sempre, agora sim eu posso copiar e colar, ops, o I2, ah não, o I5 não, é o I1, 1, 1 é o lugar onde está a variável, exatamente, vamos ver se ficou bom mesmo, é bom que tem essas corzinhas aqui, que dá para a gente checar se a nossa instrução está funcionando mesmo, então é aqui e aqui que tem que fazer a média e aqui que é o valor do corte, exatamente, então agora eu posso copiar essa instrução para a coluna inteira e ele vai fazer para todo mundo, sempre perguntando se a média desses dois é acima do corte, que no caso vale 100, deixa eu ver, agora para fazer para todos, aperto o CTRL, segura a setinha para baixo, chega até o último da coluna que está preenchida, dá uma setinha para o lado para ir para a coluna que não está preenchida, aperto o CTRL, segura, setinha para cima, ops, esqueci de uma coisa, esqueci do SHIFT, CTRL, setinha para baixo, para o lado, CTRL, aperto o CTRL, segura, aperto o SHIFT e segura também, agora sim, dá a setinha para cima, para ele ir iluminando o caminho, para ele ir fazendo o rastro dele, só que como eu fiz um a mais, eu tiro a mão do CTRL, mas continuo segurando o SHIFT, dou uma setinha para baixo, pronto, agora ele iluminou só o que eu queria, CTRL V para colar aí a formulinha e assim ele copiou tudo, será que 100 foi muito pouco? Parece que todo mundo passou, olha só, todo mundo deu um aqui, vamos ver se teve alguém aqui, vamos inverter, vamos fazer o seguinte, eu vou inverter, se passar no teste dá zero, e se não passar dá um, porque aí eu posso somar todas essas linhas aqui, descobrir quantos uns tem, ou seja, quantos não passaram no teste, então vamos inverter, onde estava, se não deu do PTD, se aproveita o vídeo que é, aproveita que é vídeo que não é aula vivo, para, volta e ouve de novo, mas eu vou falar isso de novo de qualquer forma, se você entendeu, se também aproveita o vídeo e pula, que aí você não precisa ficar ouvindo tudo de novo, então, eu vou trocar zero com um, agora eu vou dizer assim, se passar no corte, chama de zero, se não passar, chama de um, por que eu estou fazendo isso? Porque depois eu posso somar todas essas linhas, e o número de uns vai me dar quantos não passaram no corte, porque eu estou com a impressão que o corte está muito baixo e todo mundo passou, mas vamos lá, CTRL C para copiar, aperta o SHIFT, segura, aperta o CTRL, segura, aperta o CTRL, segura, aperta o CTRL, segura, ele vai até o fim, CTRL V, ele cola, olha só, a soma está dando zero, olha aqui, significa que o nosso corte está muito fraco, ele está deixando todo mundo passar, é, foi um número arbitrário que eu inventei aqui, 100, e se em vez de 100 fosse 1000, vai, vamos colocar 1000 aqui, 1000, ó, já mudou, está vendo? Alguns já não passaram, não foi todo mundo que passou, se você mudar o corte de 100 para 1000, já não é todo mundo que passa, vamos ver quantos não passaram, clica aqui, aperta o SHIFT, segura, aperta o CTRL, segura, setinha para baixo, ele iluminou tudo, aqui já apareceu a soma, então o número de caras que são uns é 1429, 1429 de 2400, pouco mais que a metade, pouco mais que a metade não passa no critério, se o critério fosse 1000 em vez de 100, entendi, vou deixar 1000 então para não ficar sem graça, porque se deixar 100, a gente acabou de ver que o critério 100 deixa passar todo mundo, quer ver, vou botar 100 de novo, se botar 100 aqui, todo mundo passa, por quê? Porque eu disse que 0 vai ser quando passar e 1 vai ser quando não passar, se eu somar o número de uns aqui, eu vou descobrir quantos não passaram, eu estou vendo que quando eu iluminei tudo, esse negócio da soma automática aqui, já mostrou que a soma deu 0, se a soma deu 0 é porque ninguém é 1, se ninguém é 1, ninguém não passou, ou seja, todo mundo passou, deu para entender? Bom, enfim, eu vou fazer, então tá, eu vou aumentar de 100 para 1000 aqui, para ficar um critério mais legal, e vou voltar aqui ao normal, porque em geral, uma coisa positiva, quando uma coisa acontece, a gente costuma chamar de 1, e quando ela não acontece, eu chamo, ops, quando ela não acontece, eu chamo de 0, né, então, vou voltar para essa convenção, eu só mudei aquela hora, você vê que está diferente, você vendo, vou mudando os dois aqui, presta atenção aqui, onde está, está diferente, porque eu mudei só para a gente conseguir somar quantos não passaram, mas agora eu vou voltar ao normal na convenção usual, que é, aconteceu coisa que eu queria, chamo de 1, não aconteceu coisa que eu queria, chamo de 0, não precisa ser assim, tá, é só uma convenção, mas é uma convenção que facilita a vida, então deixa eu, deixa eu voltar a esses que não estavam certos, segura, aperta o shift, segura, aperta o quanto, segura ao mesmo tempo, setinha para baixo, iluminou todo mundo, ctrl-v, ctrl-v colou, inverteu tudo, onde era 0 ficou 1, onde era 1 ficou 0, que bom. Agora eu posso até, na verdade, somar quantos passaram, porque agora é 1 quando passou, se obedeceu o critério do teste, seja lá qual for o teste, então recebe 1, então se eu somar isso tudo aqui, vai ser 1 mais 1 mais 1, e o número de 1, que vai dar a soma final, vai ser o número de casos que passaram, então aperta o shift, segura, aperta o ctrl-x, segura, setinha para baixo, 971 casos positivos, quer dizer, 971 casos onde a média foi maior do que mil, tá bom? Muito bem, então tá, isso era uma das coisas que tinha que fazer, vamos voltar aqui, eu estou trocando de 100 para mil aqui, só para ficar mais interessante, porque se colocar 100 aí ninguém passa, não tem graça nenhuma. Então, de todos os produtos que tiveram uma intensidade média maior do que 100, quais venderam mais que o dobro da condição, numa condição em relação à outra? Então tá, a gente já sabe que só onde tem 1 é que vale, onde tem 0 a gente não quer saber se é o dobro ou não, agora está na hora da gente ver o dobro. Então deixa eu colocar aqui, is, sei lá, two-fold, two-fold bigger, não, bigger é com dois Gs? Não lembro, depois, não tem corretor ortográfico aqui? Tem. Acho que tá certo, vamos fazer um teste, vou colocar com 1 G só, tá vendo? 1 G só, ele reclamou. É assim que a gente aprende inglês, através do Word, através do corretor ortográfico, não, brincadeira. Mas ó, quando eu coloquei com 1 G só, ele reclamou, então o que eu tinha feito estava certo. Eu nunca lembro esses detalhes, devolve dois Gs, pronto. Is two-fold bigger? Como é que eu vou saber? Bom, eu tenho que botar aqui se. Ah, isso é uma coisa interessante também, a gente podia fazer a mesma coisa que a gente fez com o Cotof, a gente podia fazer com o número de vezes, porque eu aposto que depois que você fizer isso para duas vezes, ou para o dobro, seu chefe vai falar, e o triplo? Aí quando você fizer o triplo, ele vai falar, mas e o sexto, pô? Então por que a gente não deixa já um N-fold aqui? A gente já deixa de um jeito arbitrário, porque aí você pode fazer a mesma coisa que a gente fez no Cotof, vou chamar de N aqui, vou falar que é dois, vou colocar negrito. Aí eu vou deixar parametrizado em termos de N, porque aí se depois você quiser saber com dois, com cinco, com oito, é só mudar aqui nessa célula e pronto, não precisa fazer tudo de novo, né? Então vamos fazer, isso acho que é melhor, vou fazer o mesmo truque que a gente fez antes. Então tá, igual para ele receber a instrução, se, se o quê? Se esse sobre esse for maior do que o valor que tiver aqui na variável I2, só que eu não posso esquecer que eu tenho que colocar com cifrão, senão ele vai ficar mudando toda hora, eu quero que seja o I2 sempre. Se isso acontecer, então 1. Se não acontecer, então 0. Então, por exemplo, nesse caso aqui, vamos fazer um teste aqui no canto só para ver se está fazendo certo. Igual a esse dividido por esse, só para a gente ver. Deu 0.87. 0.87 não é maior do que 2, então tá bom, ele fez certo. E se eu mudasse aqui? Se eu botasse, sei lá, 10? Aí ele, não, 10 não, vou voltar. Eu quero que X sobre Y, então esse aqui, vamos supor que esse aqui fosse, sei lá, 10. Então esse sobre 10 seria 161 vezes, 161 vezes é maior do que o dobro, então aqui passou para 1, beleza, está funcionando, mas peraí, deixa eu voltar no valor original de novo, para não ficar mexendo nos dados. Tá, então tá. Então esse aqui não passou, vamos, será que tem algum outro? Deixa eu copiar e colar aqui embaixo para ver se alguém... Não tem nenhum. 1.3, 30%, 20%. Ah, aliás, esse N vezes, em vez de dobro, podia ser porcentagem, podia falar quantos porcento de vendas. Bom, enfim, isso aqui foi só um teste para a gente saber se está funcionando, vamos voltar aqui. Se esse sobre esse é maior do que o valor que está aqui, fixo em 2 por enquanto, dá 1. Se não, dá 0. E aqui deu 0. Muito bem. Só que isso é o caso onde esse é maior do que esse em dobro, mas tem o outro caso onde esse é maior do que esse, né? Então, peraí. Se eu posso colocar aqui do lado, n fold bigger, x maior do que y. Aí eu posso fazer... Y maior. Eu posso fazer um igualzinho aqui do lado, ctrl c, ctrl v, igualzinho aqui do lado, só que... Quando o y for maior do que x. Quando o y for maior do que x. Muito bem. Vamos fazer isso aqui. Então, tá. Se eu... Eu posso copiar e colar... Eu posso copiar essa... Não, mas se eu copiar ele vai mudar... Está vendo? Se eu copiar e colar aqui, não vai dar certo. Por quê? Ele mudou o c e o d de lugar. Porque quando você copia e cola uma instrução para baixo, ele vai atualizando a instrução nas linhas. Mas quando você copia e cola para a direita, ele vai atualizando nas colunas. Então, aqui era c sobre... Era b sobre c. Quando eu copiei e colei a instrução para o lado, ele fez c sobre d. Ele andou um para o lado. Eu não quero que faça isso. Eu quero que fique fixo em b sobre c. Então, do mesmo jeito que a gente fez esse truque aqui para fixar a variável em i2, eu também posso fazer um truque para fixar a coluna em b e c. Mas eu não quero que as linhas fiquem fixas. Porque senão ele não vai sair daqui nunca, certo? Que é o que eu queria nesse caso aqui. Aqui eu quero que ele não saia nunca. Mas nesse caso aqui, eu quero que ele fique na coluna, mas ande nas linhas. Então, o que eu vou falar para ele? Eu vou botar o cifrãozinho no b, vou botar o cifrãozinho no c, mas no 2 eu não vou pôr. E nem aqui no 2. De modo que quando eu copie para baixo, vou ctrl c, vou copiar aqui embaixo só alguns. Está vendo? Aqui ele continuou no b e no c, mas agora a linha que era 2 passou para 3. Se eu for para baixo, ele continuou no b e no c, só que agora a linha que era, sei lá, 2 ficou 4 e 4. E assim sucessivamente, está vendo? Ele andou só onde eu queria. Ele andou nas linhas, mas a coluna ficou fixa, b e c. E esse caso aqui ficou fixo o tempo todo, tanto a linha quanto a coluna. Se eu fizer isso, isso é prático porque eu posso copiar e colar aqui do lado, na coluna F, que ele não vai mexer nas colunas, está vendo? Tanto este, que está na coluna E, quanto este que está na coluna F, os dois, presta atenção aqui nessa parte aqui, os dois são basicamente a mesma fórmula, está vendo? Eles são a mesma fórmula. Ah, mas espera aí, eu não quero que seja a mesma fórmula. Eu quero que seja o contrário. Eu quero que seja o contrário, porque se esse aqui é maior que, é duas vezes maior do que esse, este cara aqui tem que ser o contrário, né? Tem que ser, tem que ser, se, ah tá, isso não vai dar certo nunca. Porque esse aqui é esse sobre esse maior do que 2, mas esse daqui é o contrário, é y sobre x maior do que 2. Então tem que inverter isso aqui. Eu posso simplesmente inverter, eu posso simplesmente vir aqui e colocar, então vamos trocar. Eu quero esse sobre esse maior do que 2. Vou apagar esse aqui, porque esse está errado. Então eu quero que, mas eu quero que a coluna, eu quero que a coluna C fique constante, a coluna B fique constante, mas as linhas mudem. Agora sim, porque senão não tem cabimento, né? Ops, o que aconteceu aqui? Porque eu quero que x seja maior do que y, n vezes bigger, que ele seja mais do que o dobro, ou eu quero que este sobre esse seja maior do que 2. Vamos ver se está certo mesmo. Vamos supor que esse aqui fosse 3 e esse 1. Se esse for 3 e esse for 1, esse daqui diz assim, 3 sobre 1 é maior do que 2? É. 1 sobre 3 é maior do que 2? Não. Então está certo. E se eu mudar aqui o corte para 5? Aí esse passa a ser 0. Por quê? 3 sobre 1 é maior do que 5? Não. 1 sobre 3 é maior do que 5? Não. Então está certo. Vamos voltar aqui para 2. Deixa eu voltar. 4z e voltar. Vou voltar os valores que estavam antes aqui. Agora eu posso fazer um outro teste. Vamos supor que aqui fosse, sei lá, o contrário. Vamos supor que aqui fosse 5 e aqui fosse 1. 1 sobre 5 é maior do que 2, que é o valor que a gente escolheu. Não. Mas 5 sobre 1 é maior do que 2? Sim. Então ele ficou 1 aqui. Está vendo? Está funcionando o nosso... Isso foi só um teste para ver se está tudo sob controle. Então está. A gente não pode esquecer isso, porque se a gente não inverter, ele não vai achar nunca. Porque o que a gente quer é o dobro X ganhando ou o dobro Y ganhando. Então vamos iluminar isso aqui. Ctrl C. E agora vamos colar. Aperta o Shift, segura. Não, mas isso não vai dar certo. Então aperta... Vamos aqui nessa coluna do lado. Aperta o Ctrl, segura. A setinha para baixo vai até o último. Vai para o lado. Aperta o Shift, segura. A setinha para o lado para iluminar essas duas. A setinha para cima. Só que em vez de ficar fazendo isso na mão, com o Shift segurado, você aperta o Ctrl. E agora a setinha para cima. Ele não acertou tudo ainda, porque ele chegou até o primeiro preenchido. Então você tira o Ctrl, mas continua segurando o Shift. Setinha para cima, setinha para cima, até chegar no último, no primeiro que você quer. Pronto. É aqui que a gente vai colar a nova fórmula. Ctrl V para colar. Muito bem. Vamos ver se está certo mesmo. Esse cara... Esse sobre esse maior do que 2. E aqui do lado é... Esse, o azul sobre o vermelho, que é o contrário. Então a gente fez X sobre Y, depois a gente vê Y sobre X, maior do que 2. Ok. Então tá. Será que tem algum? Vamos descobrir. Mas a gente quer agora uma coisa que leve em conta a coluna D, a coluna E e a coluna F. Toda de uma vez. Mas vamos dar um tempinho e a gente já volta.